Vamos ver aqui, os bichinhos de Deus, estão aqui com o aquecedor ligado aqui, diferente da pedra, eu estou aquecendo um quarto, olha lá, certo? Os bichinhos estão aqui, deixa eu tirar eles para mostrar para vocês, tem quatro agora. Esse aqui é o mais novo membro do bando, que era o menor filhote, quando eu fui pegar esses três lá, esse aqui estava menor e esse sem pena nenhum. Como ele ficou sozinho lá, o que aconteceu? A mãe e o pai ficaram só por conta de alimentar ele e ele desenvolveu, mas vocês olhem que interessante a mistura hebra genética dessas aves. Os pais são verdes, da cabeça avermelhada, tanto o pai e a mãe, me nasce um de um jeito, outro do outro, esse aqui nasceu todo escurinho, esse aqui diferente, olha as tonalidades, olha os tons. E isso é uma mistura genética muito grande de fenótipos e a gente não sabe as consequências disso aí, no instinto de preservação desses bichinhos para se virar um voo livre. Então, a gente tem que ter extremo cuidado. O voo livre aqui, no caso, o que eu vou fazer com eles não vai ser at-libet, porque é um risco muito grande, vai ser uma coisa muito bem planejada, né? O voo livre vai ser a última coisa que eu vou fazer com eles, né? Tem muita coisa para fazer antes de poder colocar esses bichos voando externo. A primeira parte vai ser aqui dentro de casa, eles vão voar exaustivamente, fazer recall cego, exaustivo. Vão ter que me achar lá dentro do quarto, só pelo ouvido, pelo som, porque eles precisam desse recurso, né? Quando tiverem lá fora. Não vão ser soltos todos de uma vez, jamais, vai ser um de cada vez. Sai um, fica quatro na gaiola, ancorando. Vão ser todos treinados no meu método de condicionamento para entrar na gaiola, né? Para condicionar e ganhar o superprêmio, porque isso facilita a vida da gente depois. Mas é um trabalho que vai ter que ser feito muito lentamente, né? Isso aqui, então, tem muita coisa para ser feita, para curtir os bichinhos. O voo livre vai ser a última coisa. Quando a gente foca somente em voo livre, a gente erra tudo, né? Esse bicho tem que ter qualidade de vida, boa alimentação, enriquecimento ambiental e também voar, né? Só que, como na minha região é repleto de predador, a gente tem que ter muito cuidado para evitar perdas, né? E esses bichos a gente não sabe muito, olha aí. Cada um de uma cor, ó. Os pais são absolutamente iguais a esse aqui, ó. Do rabinho azul. Só esse que nasceu com o rabo azul. Então, essa mistura genética que vem acontecendo aí, é uma coisa muito temerária para a gente, né? Então, tem que ter muito cuidado. Está aí os bichinhos aí, ó. Daqui a pouco eu vou dar comida para eles. Mas vão ser... Eu vou criar eles mais igual cachorro. E de vez em quando vão fazer algum voo aqui, mas não pode ser uma coisa tipo os forpos. Os forpos já têm mais preparo para isso, né? São aves quase que selvagens, né? Então, eles têm um drive muito aguçado de antipredação. Que os agapones não têm, né? Os agapones estão no Brasil desde a década de 50. Que já estão aqui, já sofreu muita mistura. O pessoal foca... Quanto mais a ave fica doméstica, sendo criada em uma gaiola, mais ela vai perdendo os instintos de preservação e de predação. Porque não tem predador, né? Você tem uma gaiola, então o bicho passa a cantar mais, botar mais ovo. E vai esquecendo que essa questão da predação é séria. Então, para você mexer com aves desse tipo, tem que ser muito cuidadoso. Não pode ser a toca de caixa, né? Então, vamos ver o que vai dar para a gente fazer aqui. Para que eles possam ter qualidade. Porém, mantendo eles vivos também, né? Não adianta você expor os bichos de qualquer jeito aí. Para eles perderem a vida, né? São muito bonitos, né? São os bichinhos de Deus aí. Muito bonitinhos, que merecem toda a consideração da gente, né? Então, eu pretendo que eles voem aqui dentro. Muito aqui dentro de casa. No viveiro grande, vão voar muito. E, eventualmente, os voos lá fora, muito controlados. Muito controlados. Para a gente tentar fazer o desenvolvimento progressivo, né? Porque o voo livre, gente, você vai capacitar as suas aves progressivamente, que elas desenvolvam todo o potencial que precisa, né? Habilidade de voo, muscular, comportamentos anti-predação, comportamento de reel e ponte. Tudo tem que ser desenvolvido paulatinamente, né? E, como eu não tenho níveis aqui de terreno para fazer esse treinamento, que o ideal é você começar num terreno de plantação de soja, que não tenha nada para elas poderem desenvolver. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda. E o mínimo que eu tenho aqui são quatro gaviões por dia. Deixa a gente, assim, muito cauteloso. Ok? E aí, eu vou mostrando para vocês aí o desenvolvimento deles. Esse da cabecinha laranja aqui, ó, todo branquinho, eu tirei ele ontem. É impressionante como que ele, só hoje que ele está mais à vontade, ontem ele estava muito assustado. Hoje ele já comia um pouquinho. E como que o fato de ter ficado longe dos irmãos por uma semana, são todos irmãos, apenas uma semana, já fez ele distanciar. Os três irmãos, você vê, todos vocalizam muito, interagem muito. Por isso que eu insisto, você vai criar o cetacídeo na papinha, cria todos em grupo. Olha lá, olha como que esses pássaros interagem o tempo inteiro. Um bicando a boca do outro, conversando com o outro. Então, agora a minha esperança é que esse último aí que chegou, já está começando a entrar no meio dos irmãos, e começa daqui a pouco a interagir e voltar a fazer a família aí, né? Ok? Então eu vou dando para vocês aí, vou filmando, mostrando para vocês. São ou não são bonitinhos? Vocês acharam bonito? Escreve aí o que você achou. Você achou ele bonito? Qual que você achou mais bonito? Ó, já tem nome, ó. Esse aqui, ó, que é o maior de todos, está com a anilha número 1. Ele chama laranjinha. Essa aqui é a esmeralda. Esse pispila aqui, que é o menorzinho de todos, nós não conseguimos um nome para ele. E esse aqui, o branquinho, vai chamar mingau, que é o último, né? É o mingauzinho, a rapa do tacho, tadinho, é o mingau. Então esse aqui, eu gosto muito da esmeralda, ela interage muito comigo. Cada ave, gente, tem uma personalidade, né? É diferente, porque são aves muito inteligentes. Então cada ave dessa vai ter uma personalidade diferente, vai ter uma interação com o dono também diferente. Umas vão interagir mais, outras vão interagir menos, né? Existe uma diferença de personalidade enorme entre eles. Uns são mais afoitos, outros são mais calmos, uns são mais chameguintos, outros são mais isolados na dele, né? Então tem tudo isso aí. Muita coisa para a gente levar em conta, muita coisa para levar em conta mesmo, ao se pensar em fazer voo livre, principalmente com essas espécies aí, que não tem um drive muito bom ante predação. Tem, né? Mas depende muito do DLA desse aí, do bicho que você comprou, né? Tem um amigo meu que os dele, também são rosa e coles, tem uma estrutura genética muito boa, já demonstraram várias vezes fuga, com sucesso de predadores. Porém, esses aqui a gente não conhece. Então é uma loteria, né? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, e ver o que vai dar para fazer, né? Porque o objetivo é qualidade de vida. Fazer voo livre para o voo livre não tem sentido nenhum. O objetivo é qualidade de vida para o bicho, né? Fazer tudo para que eles tenham mais qualidade e ficar enclausurado numa gaiolinha lá de 50 para 50. Falou, moçada? Um abraço para vocês aí. Obrigado por ter assistido o vídeo.